Ae! DJ Godoleto Fazendo mais barulho que tem da 25, porra DJ Godoleto DJ Godoleto Descato catapuzeto Deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar Pene, 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 pene Pene, 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 pene Pene, 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 pene 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 Ele é novinho e já tem Piraco Olha eu sei que tu tem Piraco E você vai me dar Piraco Tu tem 15 anos e já tem Piraco Olha eu sei que tem Piraco E você vai me dar Piraco Olha eu sei que tem Piraco E você vai me dar Piraco Tu tem 15 anos e já tem Piraco Você vai me dar Ligrego doido Fazendo mais barato Ainda Piraco Que diga o jogo a essa O predileto Ele escata o catapuzeto Deixa teu Piraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar Pene, 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 pene pene Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Olha, eu sei que tu tem E você vai me dar Olha, eu sei que tem Você vai me dar E você vai me dar DJ Godoleto Fazendo mais barulho que tem Da 25 DJ Godoleto DJ Godoleto DJ Godoleto